Pessoal, olha só, seguinte, hoje estamos aqui pra mostrar um addons muito bacana, onde adiciona aqui vários aliens do Biominitrix, pessoal. Ó, olha isso aqui, ó, pessoal, quatro páginas de aliens de Biominitrix, amigão. Então já deixa o like e inscreve no canal, que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, beleza, meu parceirão? Porque estamos quase chegando a 500 inscritos e você não pode perder de ser inscrito aqui no canal, beleza? Então se inscreve agora e ativa o sininho. Então, pessoal, olha só, estamos aqui e no caso vou mostrar esse novo addons aqui de Biominitrix, onde basicamente só adiciona Biominitrix aqui, tá ligado? Onde tem vários aliens e, cara, pra não enrolar aqui, vamos começar já aqui, ó, com o Frio Fato, rapaz, olha isso aqui. Cara, olha que top, velho, é a fusão do Fogo Fato, mas o Friagem, velho, olha que coisa legal, velho. É assim, é, foi pra pensar, isso aqui é quase um Friagem Supremo, só que com folha, né, velho? Deixa eu ver aqui, ó, ele consegue tacar foguinho, né, ó, ó, o poder de fogo. Ah, é o voo dele, olha aqui, ó, o voo dele bolado aqui no parceirão, ele consegue dar pra ficar a panada bolada, tá ligado? E esse aqui é o quê? Ah, é o poder do fogo dele aqui, ó. Ó, fogo, brrrr, muito poderoso. E ele consegue tacar gelo também aqui, ó, fazer gelo no lugar aqui, ó, brrrr, construir tudo de gelo e, obviamente, ficar invisível e descer ficar invisível aqui. É, 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 como é que faz? Ah, tá, beleza, aqui, pum, beleza, e vira aqui o Friagem de volta ao modo normal, tá ligado? Muito louco esse aqui, tá, vamos ver aqui o outro aqui agora. Temos o acelerar back aqui, ó, parceiro, ok? É o acelerado mais o... aquele bicho... é o feedback? Não, não, é o feedback, mas que engraçado. Tá bom, é o acelerado aqui, ó, mais o feedback, parceiro. Dá uma olhada aqui, ó, brrrr, brrrr, brrrr. Muito louco, ele é ultra rápido, velho, ultra rapidão, tá ligado? E o poder de raio dele aqui, ó, é muito forte, cara. Isso aqui, cara, olha quanto raio a gente consegue tacar por segundo aqui, amigão. Olha os peixes, o peixe tem chance com a gente, amigão. O bagulho aqui é louco, bicho, o bagulho fica louco com esse alien aqui. Tá, vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos pegar aqui, desviar esse aqui, porque tem muito alien pra mostrar, cara, na moral. Tá, tem um mega chama, esse eu não sei. Ah, é o mega olhos mais os chamas, velho, que top, cara. Que louco, gostei disso aqui, rapaz, que ficou muito legal, hein, parceiro. Tá, olha, ele consegue voar, né? Ó, voadinha, 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 parceirão, e consegue atacar raios de fogo, tá ligado? Eu imagino que os fogos dele devem ser mais fortes que o normal, tá ligado? Porque é o mega olhos, né, velho? O mega olhos que você tem que tacar uns lasers ultra fortes, boladamente bolado, tá ligado? Então eu imagino que esse aqui deve ser mais forte que o resto aqui, nesse sentido, né? E olha como ele é bonitão, velho. Ficou muito louco esse aqui, gostei demais, pessoal. Vocês curtiram esse aqui? Tá, vamos pegar aqui, ó, o próximo é o de majato. Olha só, esse aqui é o parceirão, que é o diamante mais o arraia jato. Dá uma olhada aqui, amigão. Caraca, ficou muito legal, cara. Olha isso aqui, que top, cara. Isso aqui é uma fusão que eu realmente não imagino, cara, porque não faz sentido, tá ligado? Imagina, o arraia jato é um bichinho que é ultra leve pra voar, tá ligado? E o diamante é pesado, então... Ia ficar meio esquisito, mas tudo bem. Cara, mas ficou bacana, eu curti. Curti aqui a parada, tá ligado? Ué, eu só não sei como faz pra usar pra voar isso aqui, velho. Calma aí. Ah, tá, fica apertando várias vezes aqui, ó, de vez em quando só. Tá, ele consegue tacar vários raios aqui, ó. Vários raios, vários raioseiros aqui, meu parceiro. E consegue fazer os pilares de diamante que nem o diamante consegue fazer, né, cara? Obviamente, né, velho. Tá, tem a espada também aqui de diamante bolada. E também temos aqui o escudo de diamante, que é muito zico também, meu parceirão. Muito top, tudo eu curti bastante. Agora tem uma espada de diamante pra mim aqui, meu parceiro. Mas não quero, não. Tá, mas vamos ver aqui qual mais tem. Temos aqui o gosma beck. Ah, que é o gosma mais o feedback, velho. Que top. Muito legal aqui, ó. Ah, ele tá com essas gosmas aqui, poderosas. Isso é um parceirão. E consegue tacar raios, que é muito bacana. E eu imagino quando ele deve planar, né, velho, imagino eu. Não plana? Ah, ele não consegue voar, cara. Ia ser louco se ele conseguisse voar, né, velho. Ah, ele não plana, velho. Poxa vida. Não, mas é muito louco isso aqui. Eu curti bastante isso aqui também. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Tem o Enormo Aranha. Olha! É o Enormo Ossor, mas é o Macaco-Aranha, velho. Olha isso aqui. Que top. Tá, a gente consegue escalar isso aqui. Isso aqui é poder escalar as coisas, né, velho. A gente consegue escalar as paradinhas tudo que bonitinho, tá ligado? Aqui, ó. Escala, 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 escala. E consegue tacar essa teia zona aqui, ó. Pra prender o seu adversário em qualquer lugar que a gente quiser, tá ligado? Fora que essa teia aqui, se eu não me engano, ela dá muito dano. Não sei se... É, eu não tenho certeza, não posso falar. Mas com certeza dá bastante dano aqui na pessoa, tá ligado? E é muito poderoso. Tá maluco, velho? Eu quebrei o mapa todo aqui, tá ligado? Tá. Vai, temos aqui também o poderosíssimo, deixa eu ver aqui, a Pior X. Que é o Pior X aqui, que basicamente é o Alien mais ruim, entre aspas, do Ben 10, tá ligado? Mas o Alien, o melhor Alien de todos, que é o Alien X, tá ligado? Porque o pior, na verdade, não é. Na minha opinião, não é o pior não, velho. Porque o bicho é imortal, praticamente, tipo, de porrada, tá ligado? Pode bater nele à vontade, que o bichinho não... Ele tanca tudo, ó. Tem esse poder aqui, ó, dele, que é ultra forte, tá ligado? Que pra quem não sabe o que esse poder faz, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, vamos naquele mob ali, ó, explorar algum mob aqui, mas não precisa não. Tem uns mob aqui, ó, ó. A gente deixa ativado isso aqui, ó, em qualquer lugar que passa... Ué? Não for o seu? Ah, véi. Olha, eu preciso tacar esse poder de eco. E esse aqui? Eu não entendi qual que isso aqui faz, não, velho. O que isso aqui faz? Esse treco aqui. Não tá falando, na verdade. Tá, temos aqui, ó, o poder de tacar os bichos aqui. Onda sonora, onda sonora aqui, ó, pra ser, né? Esse aqui, pelo que eu vi, parece que tá jogando os bichos pra cima, é isso mesmo? Deixa eu ver se é isso. É! É isso mesmo, leva o bicho pra cima, velho. Poder atômico. Acabou, vou acertar o bicho atomicamente aqui, ó. Acertei o bicho, nossa, no ar, véi. Tá maluco, filho? Cara, e esse aqui, teoricamente, é um bicho que é imortal, velho. Não tem que você matar ele, mas nem que é vacatussa, velho, esse aqui. Esse aqui é bolado, esse aqui, parceirão. Tá, vamos ver aqui, cara, tá na primeira página. Tem mais quatro páginas ainda, velho. Tá, tem o diamanto aqui, que é o armato mais o diamante. Olha como ficou louco, parceirão. Que top, ficou muito maneiro aqui, cara. Eu curti demais isso aqui, hein? Ó, 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 e ele conseguiu acertar ultra rapidão. Nossa! Você tá maluco, filho? Olha isso aqui. Cara, olha a velocidade que ele quebra pedra com uma espada, cara. Olha isso, velho. O bicho é tipo um game mod... Não, melhor game mod nada. Melhor game mod, na verdade, né, cara? Nem o game mod quebra essa velocidade aqui, que esse negócio quebrou. Tá maluco, filho? Muito poderoso isso aqui. O armato diamante aqui fica muito forte, porque o diamante já tem um pouquinho dessa parada de... Opa, 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 opa. Já tem um pouquinho dessa parada de conseguir fazer isso. Oxe. Cara, ah, meus poderes de... Meus poderes de... De atômico, atômicos aqui, eles... Ô, meu, que coisa, velho. Eu tô jogando sem querer o bagulho, cara. Não, 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 não vai fazer isso, não vai matar eu. Quer matar eu? Então tá, vamos brincar então, parceirão. Quer brincar? A gente brinca então, meu parceiro. Eu não consigo jogar... Cara, eu não consigo jogar tudo, velho. Eu só queria jogar tudo. Ah, boa, boa, boa. Tá, vai. Quer brincar? A gente brinca então, brigão. Estrela X. Caraca. É o Estrela... É o Estrela Polar mais o Alien X, velho. Que louco. Tá, cadê ele? Cadê ele? Cadê o danado? Ah, tá morto já, tá morto já, parceirão. Não precisa nem... Nem brincar tanto aí não, amigão. Ah, peraí. Isso aqui atrai os itens, é isso? Ah, não. Olha só. Peraí, peraí. Ele joga os itens pra longe ou pra perto? Eu não entendi muito bem. Mas ele faz um pouco desse tipo aqui. Tá, legal. Gostei, gostei desse aqui. Oxi. Aí a gente desvirou o Alien, mas não desvirou? Que engraçado, cara. Tá, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Descarregar ele aqui e carregar de novo. Boa. Tá, agora ficou bonitinho aqui. Tá, vamos pegar aqui o Diamanto, Estrela X e o NR Chroma. Olha, rapaz do céu. Esse aqui ficou legal, hein, parceirão? Olha aqui. É o Chromático, mas o poderosíssimo NRG, amigão. Que coisa top. E ele consegue voar. Que louco, velho. Ele consegue sair da armadura também, velho. Que maluco da cabeça. Muito top. Ó, saiu da armadura. Caraca, velho. Que maluco, velho. Muito da hora, velho, esse aqui. Que top, velho. Muito louco. Gostei demais disso aqui, velho. Tá, temos aqui o Ecosauro. O Ecosauro é Zika. Olha isso aqui, velho. Você consegue fazer eco? Consegue fazer clones? Cara, você tá de brincadeira, velho. Olha isso, cara. Você consegue fazer eclones infinitos aqui de Ecosauro, meu parceiro. Se vem qualquer mob aqui agora, morre na hora, velho. Tem nem o que fazer aqui, amigão. Cara, a gente é muito forte também, né, velho. Calma, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Barra Summon Iron Golem. Vai, vou spawnar o Iron Golem de brincadeirinha aqui, vai. Cones! Ah, ele não ataca os clones, velho. Ataca eles, clones. O clone não ataca, velho. Ah, velho, o clone não ataca. Ah, velho. Não, velho, é legal. Mesmo assim, cara, eles não atacam. Dito nenhum, cara. Mas tudo bem, pelo menos atrasa o cara, tá ligado? O cara tem... Até ele descobrir quem é quem é que é, meu parceirão. Já tá... Ó, tá morto, já tá morto, meu parceiro. Tá morto aqui. Porque, ó, o cara vai estar no meio da gente aqui, ó. Só... Só nesse aqui, né, cara? Pra pegar esse bobo aqui, ó. O bicho morre na hora, bicho. Tá maluco, filho. Cara, esse aqui é o normossauro, ecossauro aqui. Ficou muito zica, velho. Gostei demais. Ué? Eu desvirei e virei... Mesmo assim, o bicho tá aqui, que coisa, velho. Engraçada. Tá, arma T. Vamos ver aqui esse arma T aqui. Caraca, é o armato mais o poderosíssimo. É... É... Ultra T, velho. Que legal, cara. Consegui virar um carrinho aqui, ó. Carrinho bonitinho. Olha esse carrinho aqui, ó. Que legal, velho. Esse carrinho aqui é tipo estilo Ultra T mesmo. Ficou muito louco, cara. Na moral, eu gostei demais daqui. Tá. Ó, vamos ver aqui o que mais tem aqui. Gosma T. Arma T. Gosma T. Olha. Caraca, é o gos... É... É o gosma mais... Que louco, velho. O gosma mais o... O Ultra T, cara. Aí eu consegui tacar aqui, ó. Os poderes do Ultra T, tá ligado? Que ele tá com os leisão aqui. E consegui tacar gosma que fica melecada no chão, cara. Meu Deus do céu. Muito top. XLRG. Ah, não, velho. Cara, o... XLR... Ah, não. Sai da madura. Olha que louco, cara. Cara, o XLR8 mais o NRG, cara. Nossa, ficou muito louco, cara. Na moral. E ele tá com a lava, cara. Esse aqui. Esse aqui é muito brabo. Você tá maluco, velho. Que brabo esse aqui. Muito, muito forte. Muito forte. Tá maluco. Muito forte, velho. Tá louco. Cara, é muito aqui, velho. Na moral. Que isso, cara. É muito ar aqui. Calma, vamos dar uma olhada aqui nos Alistair por aqui, velho. Só pra ajudar a me absoeadita aqui. Vamos ver o que mais temos aqui, meu parceirão. Tá. Oh, meu Deus. Tá bugando. Ah, tá. Beleza. Friagem X. XLRGosma. Ovo X. NRG Grosma. Enormo Ratch. Cara, na moral. Tem mais uma página aqui. E ainda tem mais algumas coisas que eu queria mostrar pra vocês. Faz o seguinte, pessoal. Olha só. Amanhã no canal vai ter outro vídeo isso aqui, tá ligado? Às 15 horas, pode ser? 15 horas. Não, 18. 18 horas no canal. 18 horas vamos ter mais um vídeo disso aqui. Então você não pode perder. Que amanhã vai ter continuação. E vou mostrar a parada que não tá aqui mostrando agora. Mas tem um negócio nesse Adams aqui que é muito surpreendente. Que vai estar no vídeo de amanhã às 18 horas. Então passe aqui no canal, que é muito importante, ok? Um abraço. Valeu. Falou. E até amanhã, gente. Tchau, tchau.